E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo eu quero ensinar uma coisa pra vocês, caso não saibam. Eu acredito que boa parte das pessoas que tem Xbox sabe sobre isso, né? Sobre a possibilidade de jogar jogos mais cedo do que a data oficial que ele vai ser lançado. No caso aqui eu vou falar sobre o Cyberpunk. Cyberpunk aqui pra gente do Brasil vai ser lançado oficialmente pelo Xbox One e acho que o PS4 também, a meia-noite do dia 10. A gente pode ver aqui no jogo, já tá comprado, aparece aqui dia 10, meia-noite. Eu acho que isso também vai rolar no PS4, né? Quando for meia-noite do dia 10 você já vai conseguir jogar. Porém no Xbox é possível a gente fazer a troca de região do nosso console, igual acontece com o Nintendo Switch. Quando você vai trocar de região pra comprar um jogo mais barato em outro país, né? Aqui você também pode fazer isso, entendeu? E lembrando que não tem nenhum problema. Você não vai ser banido, seu console não vai parar de funcionar, entendeu? É uma coisa totalmente que é totalmente válida pela Microsoft. A Microsoft deixa você fazer isso tranquilamente que não dá nenhum BO. Acontece muitas vezes de jogos ficarem gratuitos numa região tipo Japão, Canadá e você pega o jogo, né? De graça, sem nenhum problema. Eu peguei o joguinho de navinha aqui, eu esqueci o nome. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês. Então tá vendo aqui dia 10 de dezembro, meia-noite. Quando eu estou no Brasil, assim, tipo, com a região Brasil aqui no console. Então o que que eu vou fazer? Simplesmente eu venho aqui em sistema, idioma, localidade e coloco Nova Zelândia. Só isso. Não precisa fazer mais nada. Não mexe em mais nada. Você pode estar se perguntando assim, tá beleza, mas se eu mudar pra Nova Zelândia, não vai ter o lance de, sei lá, ficar em inglês o jogo, sair a dublagem, sair a legenda em português? Não vai. Por quê? A gente só tá mudando a região do console. Então a gente tá dizendo que nós estamos na Nova Zelândia. Então na Nova Zelândia, meia-noite vai ser oito da noite do dia nove, entendeu? Por isso que a gente vai jogar mais cedo. É isso. Essa é a questão. Então você só vai ter esse problema, entre aspas, de legenda, de dublagem, se você, no sistema do seu Xbox, mudar o idioma de entrada, entendeu? O idioma do videogame. Aí provavelmente quando você for jogar o jogo, talvez ele fique dublado ou legendado em inglês, enfim, né? Mas se eu não me engano, o Xbox, o Cyberpunk, né? Não sei se eu tô confundido com uma outra notícia, então ele tem trava de região, né? Então, tipo assim, eu comprei no Brasil. O que eu vou ter vai ser dublagem e legenda em português. Aparentemente eu não vou ter como mudar. Não, eu vou ter, sim, legenda e dublagem em inglês se eu quiser, mas outras línguas eu não vou ter, entendeu? Tem uma parada assim, entendeu? Dependendo da região que você comprar o jogo, você vai ter coisas, dublagens e legendas diferentes, entendeu? Mas sobre a Nova Zelândia, se eu trocar o seu console de região pra Nova Zelândia, não afeta em nada essa questão de dublagem e legenda. Você vai conseguir jogar dublado em português se você quiser e legendado em português também. Beleza? Então, reiniciou, né? Demorou um pouquinho pra reiniciar o Xbox, mas é normal demorar. Você troca a região e beleza. Ah, controle no game aqui. A gente trocou pra região Nova Zelândia. O que a gente vai fazer? A gente vai lá de novo no Xbox Live e vou colocar ali no Cyberpunk. E aí vocês vão ver uma coisa muito mágica que vai acontecer. Tá aqui, jogo os disponíveis em breve. Vem aqui no Cyberpunk. E a data... Olha só que coisa mágica. A data tá agora, dia 9 de dezembro, às 8 da noite. Pronto. Acabou, é isso. Deu 8 da noite, 9 de dezembro da noite. Você pode jogar de boa o Cyberpunk 2077. Uma coisa interessante também é que rolou uma atualização recentemente. Ontem. Lançou dia... Hoje eu tô gravando dia 8, dia 7 e lançou uma atualização. Eu não sei dizer se essa atualização é... É o... Day One Patch, né? Que dizem que vai consertar muita coisa, enfim, né? Mas teve uma atualização. Então, mesmo a gente jogando antes do lançamento, 4 horas antes do lançamento, já lançou um update pra ele. Que talvez deixe uma performance e desempenho bem melhor. Então é isso, tá? É simplesmente isso. Você vai lá, toca, deixa Nova Zelândia. E já fica... Já dá pra jogar o jogo mais cedo. E... Eu já fiz isso com outros jogos. Eu fiz isso com Crash. No caso do Crash, eu consegui jogar cerca de... Acho que umas... Foi bem antes. Eu acho que eu joguei 4 da tarde. E aí ele ia lançar meia-noite do dia do lançamento dele, né? E 4 da tarde eu tava jogando, entendeu? Então não quer dizer que todos os jogos que você fizer pré-venda, você vai jogar eles um dia antes na 8 da noite. Vai variar. Talvez você consiga jogar 7 da noite, 6 da tarde, 4 da tarde, como foi o caso do Crash. Acho que o Crash foi 4 ou 5 da tarde. Mas foi bem mais cedo que o Cyberpunk, entendeu? E no caso, o jogo lançou hoje, né? Na Game Pass. O Call of the Sea, que eu fiz o vídeo no canal também. Falou merda. Peraí. Voltei aqui. Ele lançou mais tarde. Ele lançou... Já no... É. Lançou ontem, 9 da noite. Entendeu? Então... Vai variar. Entendeu? Dependendo do jogo que você comprar, vai variar pra 8 da noite, 9 da noite, 5 da tarde, 4 da tarde... Sem sentido, né? Não é o horário fixo, né? Isso varia. Tá? Então é isso mesmo o vídeo. Acabou. É só a gente torcer pra que o jogo rode bem em todos os consoles. E... Quem comprou, aproveita o jogo aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal. Se você quiser. Sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau.